e boa tarde pessoal eu sou morador aqui do bairro loteamento jardim dos pinheiros próximo ao clube da caixa e hoje pela tarde aqui avistamos uns remédios que estão nem na data de vencimento ainda tá para vencer em 2020 e eu tô com vários tipos de remédios aqui são várias caixas e tá desovado aqui os pessoal jogaram né e sem nenhum tipo de reciclagem e os medicamentos estão tudo em dias né aí eu vou mostrar alguns remédios pra vocês e a data do vencimento tem este aqui é anis tal com a data de vencimento dele aqui a data do vencimento dele estão vendo são três caixas dele tudo com medicamento em dias também tem esse outro neurubim noreubim ele também também está jogado aqui neurubim estão vendo aí né a data de vencimento dele é nove do dois mil e dezenove também temos a outra caixa também que a ifosfamida ela também é medicamento também hospitalar e ela também está jogada aqui não tem a data de vencimento dela seria 8 de 2020 e tem essas caixas também aqui que são de duas dois tipos de remédio né que são na mesma caixa eu vou puxar pra vocês aqui verem que ela tá estão vendo aqui pessoal elas estão todas aqui como vocês estão vendo são três tipos de são três tipos de de ampola ampola não ou é frasquinho né abandonado e olha quantia deles que estão todos jogados aqui eu espero que depois dessa filmagem aqui que tem resultado e descubra quem são esses pessoal que pra mim não são humano como que faz isso aí jogar medicamento e ainda no terreno dos outros